Então, agora que a gente viu que tem o Shell OPT, o Shopt, a gente vai ver as que mais interessam para a gente porque estão no contexto de padrões, que é o nosso assunto de hoje. E quando a gente fala de padrão, e especificamente padrão que vai fazer casamento com nome de arquivo, a gente está falando de Globbing. Globbing é justamente o casamento de padrões com nome de arquivo. .glob, o que o .glob faz? Qual é o problema do .glob? Ele permite a expansão de arquivos ocultos que casem com padrão. Por que eu preciso disso? Alguém lembra? Deixa eu criar uns arquivos ocultos aqui. .abc.de Então, o .ls aqui, o .abc.de não tem, mas se eu fizer o .ls-la, está lá no começo, .abc.de, já apareceu, correto? Então, eu tenho o arquivo oculto aqui. Como é que eu faço o padrão de casamento desse arquivo oculto? Eu colocaria para mostrar os ocultos o que? Asterisco? Não, o asterisco vai mostrar tudo, mas não vai casar com os ocultos, correto? Aí eu tenho que colocar um . . . . Mas aí ele só vai mostrar . . . . . . . . . e ponto abc.de Então, eu sou obrigado a colocar o . . na frente Ou então, fazer o que? Habilitar o .glob Então, ó, shoppt-s .glob Agora eu vou fazer asterisco E aqui ele aparece agora na lista Repara que não casou com o . e o . . E isso é muito legal Ele também casou com quem começa com o . . . Como esse é um comportamento indesejado É por isso até que vem desligado E a gente vai desligar de novo, ó E agora fazendo novamente Ele não aparece mais na minha lista Agora, vamos ver aqui, ó Eu vou colocar echo asterisco zz Ele simplesmente retorna para mim A string que eu tentei usar como padrão, correto? Apenas isso Se eu fizer echo string zz E echo cifrão interrogação Ele dá sucesso, inclusive Correto? Mas isso às vezes não é desejável Então a gente pode habilitar o . . . Sem correspondência zz Vou fazer só isso aqui, ó Deu um erro E agora eu vou fazer sozinho Cifrão interrogação Erro 1 Mas assim é legal porque o failglob pode ajudar a gente Em scripts de instalação, por exemplo Onde você precisa manipular arquivos E de repente você faz um padrão Para casar com aquilo que você precisa E ele não dá erro E nem sai com falha Caso o padrão não exista Então é uma outra forma que a gente tem Evidentemente a gente pode usar o . . . Para fazer também essa verificação Mas enfim É uma outra alternativa Ok? Então lá desliguei o failglob de novo Globstar é outra dessas Mas não vai dar para testar aqui Deixa eu voltar para o . . . Lá para o . . . Gits Curso Vou pegar o curso de PHP Só para vocês entenderem o que está acontecendo Eco asterisco Está aqui Tem esse monte de arquivinho Né? Ali Se eu for fazendo um .ls Vocês vão ver de forma mais organizada Repare que eu tenho uma pasta aqui Apostilas Ela entrou nessa expansão Correto? Né? Mas parou ali Se eu fizer Eco asterisco Barra Eu vejo apenas os diretórios Correto? Se eu colocar Dois asterisco Barra Eu só estou Deixa eu voltar um nível acima Veja Eu tenho apenas Ainda é O padrão que casa Apenas com o nome de diretórios Na pasta onde eu estou trabalhando Está certo? Você vê que não mostrou Mais nada para mim ali dentro Agora eu vou habilitar o Globstar Que faz exatamente isso Esse esquema aqui Ele habilita essa sintaxezinha de dois asteriscos Para a gente ver subdiretórios também Então vou habilitar Shopped Menos S Globstar Globstar Agora se eu fizer um eco aqui Aí eu peguei O diretório corrente E os subdiretórios Do diretório corrente Aqui Subdiretório Subdiretório Tá joia? Então Isso aqui Se eu fizesse com o só Era só O primeiro nível E com o Globstar Eu tenho um segundo nível também Subdiretórios também Tá? Agora se eu fizer Isso aqui Asterisco Eu vejo tudo Dessas pastas todas Mas basicamente Essa é a ideia Então Shopped Menos S Globstar Shopped Menos U Globstar Também vem desligada Por padrão Eu dei preferência A fazer essa listagem Mostrando Todas que estão Por padrão Pelo menos no meu sistema Desligadas Tanto para o interativo Quanto para o não interativo Tanto para o 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 interativo